Eu lembro do aniversário da minha mãe, eu lembro de todos os elementos da tabela periódica, eu lembro da escalação do Inter de 79 e a do Grêmio de 95. Eu sou o lembrador. O Sartori tá dizendo que o partido dele é o Rio Grande. Sabe qual é a sigla do Rio Grande? RS. Sabe quais foram os governos do PMDB no Rio Grande? Ah, é o Grêmio. É Germano e Rigo Oto. O Oto. O Brito. O Brito. O Brito. Aquele das privatizações, lembra? A senhora lembra bem de quem deixou o Rio Grande amarrado? O Antônio Brito. O Brito, exatamente. Sabe quem era o líder do partido do PMDB que fez essa dívida? Certo. No governo dele é que a dívida aumentou? Sim. Agora quando falarem da dívida, lembra quem foi que amarrou o Rio Grande. Eu sou um lembrador. Eu lembro de tudo que você não deve esquecer.